Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos Kitta falando e hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui minhas configurações de como eu jogo o MC5, os aplicativos que eu uso, o meu arquivo que eu uso e é isso aí. Primeiramente eu vou deixar os aplicativos que são isso aqui, o RAM Manager Pro, o Root Cleaner, o SetCPU, o Sender, o S-File Explorer, também eu uso. É importante também, tem que ter Root aí, para quem não sabe que tem que ter Root aí. Primeiramente aqui, vocês instalam todos esses aplicativos e entra no RAM Manager Pro, você vem nessa aba RAM, você clica em ajustador de RAM e enche aqui no máximo. Você vai deixar no máximo e dá um aplicar. Volta, vai em Extra, marca essa primeira opção e limpa a memória e limpa o cachê. Feito isso, você já pode sair do aplicativo. Aí você entra no Root Cleaner. Esse aplicativo aqui é outro limpador de memória também, ele limpa o cachê de todos os seus aplicativos instalados. Você abre essa aba e entra em examinar. Feito, quando terminar o limpador aqui, você dá só um limpar. Você dá um limpar. Eu recomendo você fazer essas duas primeiras opções toda vez que você vai entrar no jogo, para jogar. Esse aplicativo aqui, o Sender, eu deixo a opção, essas três opções marcadas e eu deixo em agressivo aqui na última opção. Você deixa sempre ligado. Aqui no Set CPU, eu deixo essa opção aqui, entre 1700 e 1800. Deixa aqui em Interactive. E aqui, você vem nessa aba Profiles. Aqui em cima, profiles. Essa aba aqui, você vai criar um perfil para o MC5. Você abre essa aba. Você vem em Selecionar App. Você vai em Apps. Aí você seleciona aqui o MC5. Feito isso, você dá um NETS e deixa essas mesmas configurações aqui, ó. Essas mesmas configurações aqui, ó. Feito isso, você dá um NETS de novo e você vai nesse Priority. Nesse Priority, você coloca a marca 99 ou 100, se tiver, para você ir. Dá um NETS de novo. Feito isso, vai estar criado aí um Profile do MC5. Beleza. Feito essas três opções aí, você já pode entrar no jogo. E agora, galera, eu vou estar trazendo para vocês aqui de como eu jogo, como eu configuro o jogo e como eu coloco o arquivo no MC5. Primeiramente, você abre o jogo, né. Espera carregar aí. E eu vou estar passando para vocês aqui minha renderização. Primeiramente, você vai modificar a renderização, modificar os gráficos para melhor desempenho. E você vai deixar a renderização assim, ó. Você vai deixar a renderização igual a minha, tá aqui, do mesmo jeito que eu uso. Aí você pode alterar no FPS aí que você quiser. Eu deixo o meu assim. Quando você modifica, aqui, provavelmente o seu jogo vai estar em 70 ou 80. Quando você modifica para qualquer outra opção, o jogo vai pedir para reiniciar. Aí, você vai deixar aqui com 45 ou 50, também pode. Vai reiniciar. Beleza. Reiniciou o jogo, reiniciou o jogo, você vai colocar o arquivo. Mas você vai colocar o arquivo depois de ter feito, selecionar as opções certinho, igual o de passeio. Igual o passeio, né. Aí, agora vamos lá colocar o arquivo, né. Você vai selecionar o arquivo que eu vou deixar na descrição do vídeo. Você vai deixando, você vai copiar o arquivo, certo. Você vai copiar, né. Aí você vai na pasta data. Data de novo. Aí você vai procurar a pasta do MC5. Você vai na pasta files. Você cola. Como o meu já tem, você não precisa, você só, você não precisa, você não precisa sobre escrever, né. Você vai deixar o arquivo lá, né. E você vem aqui no arquivo, e as propriedades. Nas propriedades, eu deixo assim. Propriedades igual do arquivo lib. Beleza. São essas as configurações. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que possam ajudar vocês aí no jogo. São essas as minhas configurações para jogar. E deixe aquele like aí. Quem não for inscrito, se inscreve. Valeu. E é nóis. E aí